Fala aí galera, eu sou a Lohana Oliveira, eu tô aqui com a Duda Oi gente E o vídeo hoje vai ser muito, muito legal Por quê? Envolve comida, que já é legal, né? Quem gosta de comer, dá o like nesse vídeo Pelo menos vai dar o like então E se não gostar também, pode dar o like Enfim, antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo aqui Explode o dedo no like, poupa os 10 milhões É, então se inscreve aqui no canal Gente, vocês sabiam que é de graça Eu tenho que gastar um custão pra se inscrever aqui nesse canal É incrível, e você ainda vai gostar É, e você ainda vai ter vídeos legais, então se inscreve aqui E o vídeo de hoje vai ser melhor avaliação Versus pior avaliação de hot dog Cachorro quente Eu amo, você gosta? Mais ou menos Mais ou menos, tem que me surpreender, tá vendo? Não é a comida preferida dela, mas eu amo hot dog Cachorro quente, eu chamo de cachorro quente Acho que hot dog chama mais paulo, enfim Comenta aqui se você gosta e bora pra esse vídeo Então, como é que funciona, gente? A gente entra no app lá e tal Acho que todo mundo já sabe qual é E a gente coloca pra avaliar pela avaliação É Tem vários, tipo, tem por preço Enfim, aí a gente coloca na avaliação E aí vai aparecer o melhor e descendo aparece o pior Mas antes de tudo, comenta aí como você come cachorro quente Onde você mora Por exemplo, você que em São Paulo, a galera gosta de colocar purê de batata E aqui no rio, é tipo, ovo de codorna, alva pacha É uma coisa mais light É, o meu cachorro quente mais light Se não, uma batatinha palha, no máximo, tipo, queijo enralado No máximo, queijo enralado? No máximo, no máximo Milho, milho, milho já é um milho A Duda é difícil Ela não gosta de milho, né? Não Ela é difícil, a Duda Vamos ver se ela não vai gostar desse cachorro Não, mas milho, milho, milho aceitado, tá bom A gente vai ter uma luz aqui muito exigente, pelo visto, né? Ó, o melhor avaliado, vocês vão estar vendo a imagem aqui Hot dog artesanal Duas salsichas suculentas Cheddar muito carimoso Ó, já tá me convencendo, tô gostando de cheddar Tá muito bom Ó, cebola caramelizada e bastante bacon crocante Tudo isso no pão pimenta de bico com gergelim Esse é o melhor avaliado Ele tem 4.9 estrelas Ó, esse aí tem que bater E a imagem dele é muito bonita Porque o pão é rosinha Não, eles estão vendo O pão é rosinha, tipo, dá vontade de comer, né? Não, o pão não me chamou tanta atenção, não Mas... Pão rosa, Duda? Não Ela é muito estranha O pão rosa chama atenção, sim, sim, não É, ela olhou assim Nossa, esse pão rosa Não, não E agora vamos para o pior avaliado Que a foto aqui é um tchutchuquinho Esse aqui é o que eu como em casa, normalmente Não, o que eu como em casa também é assim Mas se você comprar em um lugar assim Ele fica meio puxado, né? Depende como ele vai se vir, né? Tipo assim Ó 3.9 As estrelas dele Vamos ver o que tá escrito Cachorro quente De linguiça Ah, não Eu tirei Não, esse aqui não, gente É de salsicha O print certo vai estar aparecendo pra vocês De salsicha, tá? Então é pão, salsicha, batata, palha, milho, ervilha, passas, queijo ralado, molho cru O que é esse molho cru? Não sei O que é molho cru? Molho cru? Normalmente é molho cru Molho cru? É tomate Tomate, pimentão, sei lá Mas ele é cozido É cozido Os cachorro quente de rua, molho é cru? Não É cozido, é chapa Ele fica esquentando ali Mas é meio cru Ah, não Comenta aí, molho cru O que é pra você? Pra mim Não, como é o cachorro quente que eles come? Ah, tá, então é molho cozido, né? Comenta aqui embaixo Acho que é tudo Vamos ver E maionese, que é de chico e mostarda É, isso aí é mais um prazerado Aquilo é uma coisa mais gourmetizada É Eu acho que eu vou preferir o gourmetizado Gente, é 3.9 foi a menor avaliação que a gente achou É claro que isso vai mudar de cidade pra cidade De bairro pra bairro Aqui onde a gente mora foi esse que a gente encontrou E aí a gente já vai pedir E só vai esperar chegar Porque eu tô super ansiosa E no final, depois que a gente comer A gente vai ler as avaliações E ver se a gente concorda assim ou não E a avaliação do outro foi tão 4.9 5 é o máximo Então tá muito bom Então agora é só esperar chegar E a gente já volta com vocês Estamos aqui E vou contar um segredo Demorou muito Ó, esse daqui É o pior avaliado E esse daqui é o melhor avaliado Demorou tipo o papo de uma hora Pra chegar Tem que comprar Demorou chegar aí O tempo que você pediu Tem, ó Eu pedi 10 e 15 Agora são 11 e 41 E que horas que sai o pedido? 10 e 44 E chegou só agora Literalmente agora Então vamos ver Olha, já me preocupa Que o melhor avaliado Veio aqui, né Na sacolinha E sem nada pra lacrar Eu acho que esse é o maior problema, né Olha, eu tô achando Que aquele Talvez seja Esse aqui tá ótimo Porque veio com rampinho E agora esse daqui não vem com nada Vamos abrir qual? O melhor ou o pior primeiro? O pior O pior? Vamos ver Fazer a apresentação dele Se ele vai estar bem Não veio a bebida Não veio Tá laranja Que isso? Ele veio solto E bagunçado Olha Vou deixar ele aqui Depois a gente resolve O que? Veio o ketchup Vou mostrar Vou mostrar aqui Veio isso aqui, gente Que é ketchup e guardanapinho Esse tá caro do Dogão da Praça Se for bom igual o Dogão da Praça A gente vai estar feliz, né? E agora eu vou abrir o melhor avaliado Esse aqui é muito grande, né? Será que é desse tamanho todo aqui? Se for, vale a pena, né? Dá pra dividir pra família toda Caraca, olha a apresentação dele Caraca Nossa, parece até o lanche do McDonald's Olha o cheirinho do bacon com cheddar Até o saco da creme Não, e o pão é rosa, olha mãe Nossa Esse pão é rosa aí Mas eu vou experimentar Deixa eu mostrar os dois E aí, e aí Tá quentinho? Uhum Assim, pra mim Os dois estão com uma cara muito boa Assim, mais ou menos, né? Esse aqui Bem gourmet Parece lanche do Mac E esse daqui Parece tipo Hot dog caseiro Que você faz em casa Agora? É, tipo Comenta aí Qual vocês têm mais vontade de comer? Eu tenho mais vontade de comer esse Ah, eu também Mas eu queria que esse Tivesse a base da palha Que eu acho que falta E você, mãe? Também Esse? Eu queria que... Azeitona, aonde, codona Esse eu não tenho nada disso Eu não sei se eu gostei De pão rosa Mas ali não tem aceitona Tem milho Uhum Tem ervilha Sei lá E você, pai? Tem uma pasta Que você quer Eu comeria isso hoje É Meu pai não vai dar nem cortar Mas esse pão rosa aqui Tá me dando um... Esse é bom O pão rosa tá chamando a intenção Eu comeria esse pão rosa É, não É pão de pimenta Ah, é? Ah, dá pimenta Eu vou cortar então Um pedaço pra você Um pedaço pra mim E aí a gente vai experimentar Aí foi Pega com o guardanapo Esse pedaço E aí eu vou cortar um pra mim Ai, meu Deus Tô nervosa Aí... Experimentar muito tempo, né? É, juntas Nossa, eu destruí isso aqui A Duda tá cheirando O cachorro quente No 3 a gente experimenta Pode ser que ela reabriu Deixa eu sair da câmera reabriu Vou... Ah, tá bom Pode ir Um, dois, três e... Isso foi o pior avaliação, né? É bom Poderão Muito bom Achei bom Muito bom Por que que tem a menor avaliação, Tom? Não sei, cara Eu achei gostoso Depois a gente lê os comentários pra eu saber É, talvez é porque ele vem abagunçado Ele vem muito bagunçado O pão é meio duro, assim Tipo, difícil de morder Eu achei a salsicha Normalmente cozida Mas a apresentação realmente Viu bem feia, né? Mas o gosto dele é muito gostoso É muito bom A combinação dele é muito boa Não acho que é o molho que é muito bom Comeria de novo Tipo, pediria Muito bom Ó, se eu fosse escolher uma nota De 1 a 10 Pra que a gente experimentou agora Você daria 8 Não sei Eu gostei muito De verdade, gente Agora vamos ver esse daqui Ele é bem gourmet Então, tipo Tem pão, salsicha Bacon e cheddar Você gostou muito mesmo Salsicha meia É, então A salsicha tava meio dura Mas eu tava muito gostoso Acho que era mais nessa Temperadinha E eu acho que eu vou gostar Mais daquele Do que desse aqui Porque aquele tem gosto De cachorro quente raiz Que você come Faltou só aquele ovinho De codorna Então, eu gosto muito Agora Veremos esse aqui Mas a apresentação Aquele ele tá uns 2,5 O que? 2,5? Menos ainda Não Tá muito ruim Não tem nada de bonito nele Não O meu pai Ainda deu um foco na câmera Vamos ver esse daqui A apresentação desse aqui É 10, né? Então vamos lá Pega esse pedaço pra você Nossa, o pão é muito bonito Mostra o pão Até cortado ele ficou bonito Gostou bem facinho também Ó Ó Que lindo Parece pão de beterraba Não parece? E agora Não cortei esse pedaço também Ó a cebola Caramelizada Ah, mas gente Que o cheddar aqui Tá fazendo sujeira Ó, tá cheio muito bom Nossa, esse parece ser muito bom Nossa, que bonito Olha O meu pai tá esperando a hora dele comer A Duda tá meio confusa Como que eu vou morder ele? Eu ainda não sei Sei lá, vamos morder o pão primeiro Depois eu vou se encher É bom, né? Aham Tá com cheiro de shoyu É isso? É uma mistura de doce Também Eu acho que é um shoyu, hein? Eu senti um cheiro de shoyu Sei lá O pão é muito bom E é mais doce Ele é muito gostoso Tipo, mil É muito bom, gente Pelo amor de Deus Isso aqui parece aquele pão brioche Só que rosa É muito bom Então eu vou esperar vocês Acabarem de comer aí Eu não mordi a salsichinha ainda Não, não é mesmo Vou esperar vocês Acabarem de comer Pra ler os comentários Aham Então agora A gente vai ler As avaliações Pra ver se a gente concorda Primeiro do melhor avaliado Que é 4,9 E tem É 456 avaliações no total Vamos lá Rodrigo, 5,0 Muito bom Adoramos e viramos fã aqui em casa Concordo Eu também Rafael, 4,0 Batata palha veio murcha E pedi sem ervilha E mandaram com Mas ele achou bom do mesmo jeito Porque ele mandou 4,0 Esse da melhor avaliação É o melhor avaliado Igor, 5,0 Melhor custo Verso benefício de vargem grande Não achei não, hein? Os benefícios também não A taxa de entrega Foi o valor do lanche Então ficou muito alto o preço Mas ele realmente é E fora que demorou uma hora pra chegar Ó, colocaram aqui Alexandra 4,0 Muito bom Porém entrega quase o valor do hot dog Não, é o valor mesmo Certinho É Muito bom Então no caso você pagou 40 reais, né? Exatamente 20 reais o... Foi exatamente isso o valor Excelente, muito bom Pena a entrega ser tão cara Ai, gente Realmente é uma... Maravilhoso Já comprei 3 vezes o outro Ó, Paola A taxa de entrega aqui está muito alta Vamos ver agora do pior avaliado Gente, esse pior avaliado Ele não está com comentário Somente com as estrelas Então tipo, Daiane 5,0 Rafael 1,0 Ué, esse aqui deu 1 O Ricardo deu 1 Como é que veio o monte dele? Eu acho que ele exagerou Por que não tem comentários? Será que... Ninguém colocou os comentários Os galera eram as estrelas É porque é mais fácil a estrela do que comentar, entendeu? Será que não excluir ou não? Não tem o resultado, esse vai Não, não tem Será que excluir? Se vocês fossem colocar o comentário O que vocês colocaram aí? É... Lanche bom Salsicha cru E apresentação horrível É Talvez é por isso que eu não tenha, não Pode ser que sim Gente, mas então Esse foi o vídeo Na minha opinião a gente comeu bem Os dois eram gostosos Eu esperava muito pior do... É, eu também Quando a gente viu a foto A gente chegou a falar Meu Deus, e aí? Será que como é que vai vir? É porque na foto Sempre ele está mais bonito E a melhor foto não era tão linda Não era tão bonita, é Mas eu gostei Gostei real Zion também, pelo visto Está comemorando ali o lanchinho Que ele não comeu Mas é isso, gente Gostei Se vocês quiserem mais vídeos assim Comenta aqui embaixo E deixa muito like nesse vídeo aqui E é isso, gente Até o próximo aí Beijos Beijos E aí E assim ficou pronto.